O nosso assunto de hoje é maia. Quem já estudou um pouco sobre a filosofia védica já ouviu essa palavra que muitas vezes é traduzida como ilusão, ou algo que não é real ou permanente. Mas o que diz a tradição Vaishnava sobre maia? Vamos saber agora. De uma forma simplista, maia quer dizer ilusão. Indo um pouco mais a fundo, o termo se refere à existência material, mas não é para achar que toda existência material é maia. Fritz of Capra, um físico teórico e escritor austríaco, explicou maia no seu livro O Tal da Física. Ele diz que maia não significa que o mundo seja uma ilusão, como é dito erroneamente e com frequência. A ilusão está apenas no nosso ponto de vista. Maia é a ilusão de confundir nossa perspectiva relativa com a realidade, de confundir o mapa com o território. Ficou um pouco complicado ainda? Stephen J. Rossi, no seu livro The Hidden Glory of India, traz mais duas definições. A primeira delas é a de Srila Prabhupada, que definiu o maia como aquilo que não é, enquanto seu mestre Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur definiu como aquilo que é mensurável. Mas essas duas definições parecem contraditórias, né? Como algo pode ser mensurável se não existe? O mundo material existe, mas é temporário. Ele existe como um sonho, tem substância por um tempo, mas em algum momento ele desaparece. Quando Prabhupada se referiu a maia como sendo aquilo que não é, ele estava se referindo à existência material, aquilo que não perdura. É não porque irá cair no esquecimento. A definição de maia de Bhakti Siddhanta Sarasvati também envolve a existência material. Coisas materiais são mensuráveis, enquanto que as coisas espirituais são sem limite. Então, pela definição, a matéria é temporária e limitada, ou seja, mensurável, enquanto o espírito é eterno e ilimitado, ou seja, imensurável. Assim, embora Prabhupada e seu mestre espiritual usem terminologias diferentes e abordem o tema de ângulos diferentes, eles definem maia da mesma forma, como sendo a verdadeira essência da existência material. A semideusa maia, também chamada de Kali ou Durga, é a personificação da existência material. Os chaktas, seus adoradores, honram-na como a deusa suprema, a mãe da criação. É interessante que a palavra mãe, que em sânscrito é mata, e matéria são etimologicamente conectadas pela mesma raiz do latim. Assim, a própria terminologia faz alusão à identidade entre a deusa e a natureza material. A deusa Durga, segundo Prabhupada, é a superintendente do mundo material, que é feito de elementos materiais. Os semideuses são como diferentes diretores encarregados de operar os departamentos das atividades materiais, e eles estão sob a mesma influência da energia material, ou maia. Durga, ou mayadeve, se encarrega das entidades vivas com seu poder místico, permitindo que elas vivam a ilusão no mundo material. Se, no entanto, o ser escolher retornar à consciência espiritual, mayadeve irá se manifestar como yoga maya, sua contraparte espiritual. O propósito de yoga maya no mundo material é justamente o oposto ao de maya. Enquanto maya cria a situação na qual o ser vive uma existência ilusória no esquecimento de Deus, yoga maya cria uma atmosfera por meio da qual o ser pode atravessar o mundo da ilusão e desfrutar de intimidade com a fonte de toda a existência.